Eu diria que o Challenger tem vários aspectos atraentes do ponto de vista do público. Um, vamos ter os futuros campeões aqui, ou seja, enorme talento de paddle. Dois, vamos ter muitos jogadores portugueses na própria competição, mas também numa competição paralela que estamos a fazer, que é o Road to Masters. Isso combinado com o Lisboa Challenger, poderemos eventualmente ter um português a fazer um brilharete, como se costuma dizer, no próprio Challenger e não só no torneio Road to Masters. Traz a ambição de fazer crescer o evento, de lhe dar um grau de profissionalismo e de qualidade ímpares. São os valores que a Lagos habituou ao longo de 40 anos de história. É o objetivo de o incutirmos também aqui no Lisboa Challenger, focado no futuro do paddle. Venham ao Lisboa Challenger ver os melhores talentos jovens do World Paddle Tour, nacionais e internacionais, que vêm aqui mostrar como se joga paddle a alto nível. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho